Assim começa a história No chiqueiro é o rei do mal Quem faz braço do demônio Faz exceder ao amor No chiqueiro é o rei do mal Quem faz braço do demônio Faz exceder ao amor Quando aqui chegou o canal Vou a sua escaravela Não se consigo ver das trevas É o tempo voando o mal Ele se faz presente Está em nosso lugar no mal É o costume que Deus te dirá O diabo se usado em nossa vida Compartida na ilumina Vem ainda por lá Nos cresce e saia Satanás quer entregar Não imagina na ilumina Vem ainda por lá Nos cresce e saia Satanás quer entregar Assim começa a história Produto da imaginação E ao diabo trouxe a glória No chiqueiro é o rei do mal Quem faz braço do demônio Faz exceder ao amor No chiqueiro é o rei do mal Quem faz braço do demônio Faz exceder ao amor Quando aqui chegou o canal Com a sua escaravela Não se consigo ver das trevas É o tempo voando o anjo Ele se faz presente Está em nosso lugar na paz É o costume que Deus te dirá O diabo se usado em nossa vida Compartida na ilumina Vem ainda por lá Nos cresce e saia Não há mais que a liberta O diabo se usado em nossa vida O diabo se usou em nossa vida